Tá tirando em nós, tá tirando em nós Tá tirando em nós, BMW roxa, BMW roxa BMW roxa, BMW roxa BMW roxa, tá? BMW roxa Me rajaram, doido Ó, meu Gmail me matou Já vai pro Power Game Já vai, tá? O GoPro tá on aqui Vou até parar de gravar